Mais uma etapa finalizada com sucesso. A região do São Mateus foi a escolhida para receber o mutirão da Operação Vinhedo Cidade Limpa na última semana. E até outubro vai ser assim. Muita gente trabalhando para deixar o seu bairro ainda melhor. A operação pode deixar uma cidade cada vez melhor. Você, você por favor dessa região, coloque nesta semana os cacarecas que você tem aí para jogar fora na calçada. Coloque agora, que depois a gente vai passar para outra região. Você pode ajudar a cuidar da nossa cidade de Vinhedo. De 24 a 28 de junho é a vez do Residencial Aquário, Jardim Emília, Jardim Alba e Jardim Alves Nogueira 1 e 2. Essa é a oportunidade para descartar aquele móvel ou entulho que estava guardado aí na sua casa. Aproveite, estamos passando para recolher. Vinhedo, nossa gente, nosso futuro.